Vem, 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 Vem de sainha, piranha, safadinha Hoje eu vou comer você e comer seus amiquinhos O Patrick comi você e comer seus amiquinhos NPC comi você e comer seus amiquinhos Vem de sainha, piranha, safadinha Hoje eu vou comer você e comer seus amiquinhos Com N.P.S.O.S.E, a modessa Agora meta, é pão na xereca Se quiser tocar toca Se não quiser tocar escuta N.P.S.O.S.E lançou mais um, caralho Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem NPC comi você E comi suas amiquinha O Patrick comi você E comi suas amiquinha De sainha, piranha, safadinha Hoje eu vou comer você E comi suas amiquinha Vem de sainha, piranha, safadinha Hoje eu vou comer você E comi suas amiquinha O Patrick comi você E comi suas amiquinha NPC comi você E comi suas amiquinha Vem de sainha, piranha, safadinha Hoje eu vou comer você e comer seus amiguinhos Com ele o PSG, a moda é essa Agora meta, é pão na xeréca 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 Se quiser, toca, toca, se não quiser, toca, escuta Ele PSG lançou mais uma, em caralho vim, vim, vim Tio, tô, tô, Tio G cuatro e qui enri Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem